Hadouken e Hadou Shoryu colidem. O imenso choque arranca o Cybership da testa de rio. Os dois vão à procura de Bison, que está com Gael e Chun-Wi. Porém, a estranha força da cabeça de águia lança o americano e a moça para fora. De repente, a fortaleza se desfaz, explodindo na frente de Gael. A batalha final. Versão brasileira Master Sound. Droga! O que está acontecendo? Droga! O que está acontecendo? Onde estamos? Vimos esse mesmo cenário de trevas na caverna da Índia. Isso é verdade. Está parecendo com aquela caverna. Quer dizer que estamos com aquela visão novamente? Bison! Vocês não estão vendo nada demais. Digamos que estamos na origem da nossa força. O quê? Esse lugar é o verdadeiro espaço. O meu Psych-Power e a energia Hadou de vocês originam-se dessa fonte. E de onde você tirou essa ideia absurda? Não importa se vocês aceitam ou não essa ideia. A verdade é que os poderes se manifestam através desse espaço. Contatei-me com esse espaço. E conforme a história da humanidade, algumas pessoas adquiriram o poder infinito. Hoje são venerados como sábios e santos de várias épocas. Eu só quero saber o que tudo isso tem a ver com a gente. Vocês estão aqui porque foram escolhidos. Nós escolhidos? E quem foi que nos escolheu? Foi o meu parceiro. É aquela cabeça de águia. Como vocês são inteligentes. Foram escolhidos por ele por manifestarem a energia Hadou. Neal-Karen, cheio de conversinha fiada. Isso não interessa. Diga logo, onde estão Gaio e Sun-Li? Os convidados são aqueles que foram escolhidos. Eles não podem permanecer aqui. Miserável. Usando a cabeça de águia, qual é o seu plano? Vou explicar o meu verdadeiro plano. Eu, da organização Shadalu, quero destruir e matar todos os homens da Terra... ...que fazem experiências e destroem a natureza. Eu vou governar e proteger este planeta. Ryu, Ken, juntem-se a mim. Pertençam a Shadalu e vamos todos proteger a Terra. Nem brincando! Pertencer à organização terrorista? Isso jamais, jamais! Já esperava por essa resposta. Já posso imaginar a nova era que será governada por mim. Não vou deixar que ninguém me atrapalhe. Vocês não querem se unir a mim, portanto terão que morrer. Então, acha que é fácil nos destruir? Vamos, Ken! Vamos! Viserável! Ken, estou deixando te pegar! Toma o Nifra! Cuidado! Sem vergonha. E está pensando que pode desafiar o meu truque? Então tem que me derrubar. Vamos! Vamos! Ryu! Ryu! Ryu, levante-se! Impossível. Ryu não pode mais se mover. Mesmo explodindo de ódio, Radu não vai me destruir. O meu poder vai ser escolhido. Ryu! Ryu! Coragem! Acorda, Ryu! Boa! Estou achando estranho, aprecie-se. Mas, senhor, recebemos ordens de cima somente para ficarmos em alerta. Ficar em alerta? Eu pedi ao exército para aterrissarmos o mais rápido possível. Sinto muito, mas enquanto não recebermos segunda ordem, não podemos fazer nada. Por favor, senhor Barlock, peça de novo ao exército. Deve ter alguma coisa acontecendo naquela ilha. O que está acontecendo naquela ilha? Tenho que resolver logo esse caso com a jovem, senão Rimu e Ken podem morrer. Minha querida, não posso mais perder tempo com você. Desculpe, mas não tenho mais tempo. Minha querida, não posso mais perder tempo. Minha querida, não posso mais perder tempo. Minha querida, não posso mais perder tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sinto muito, mas não consegui salvar os seus amigos. Desculpe-me. 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 Ela me ajuda. Henrique! Esses garotos só me dão trabalho. Eu fiquei tão preocupada com vocês. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Quando você quer alguma coisa, você não volta atrás mesmo, né? Dê um grande abraço na Xunli por mim, tá bom? E pra onde pretendir? Sei lá. Eu estou sem rumo. Vou pra qualquer lugar. Não quero me precipitar. Preciso refletir sobre a luta. Tenho que pensar na energia, Radu. Temos um novo poder e quero usá-lo direito. Sinto que a nossa força não é muito diferente da força daquele bandido. Bison? Ken, pelo que Dalsim havia ensinado a nós quando estivemos na Índia, o poder que procuramos não tem a morte como finalidade. As palavras dele me tocaram muito. Ultimamente, eu andei causando muitas preocupações pro meu pai. Pretendo voltar pra minha terra. Gostaria de embarcar nessa aventura com você, mas vou deixar pra próxima vez. Quando você fixar a residência, eu lhe escrevo e a gente se encontra novamente. E lhe garanto que no próximo encontro estarei mais craque na arte da luta. E ao cara. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.